Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje a gente vai mostrar para vocês um comparativo bem bacana entre a M-Audio M-Track 2 e a IT-4 da Arcana, essas duas interfaces aqui para você utilizar aí fazendo inputs e outputs de interface de áudio no seu computador Por falar nisso, já se inscreve aí no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal Deixa seu comentário aí se você já utilizou algumas dessas interfaces e bora lá, pau na máquina! Bom, então vamos começar aqui com a nossa M-Track 2 Então tá aqui, essa é uma interface que tem 24 bits de resolução do áudio, uma qualidade bem bacana e uma taxa de amostragem de 48kHz Então eu tenho aqui dois canais de entrada, esses canais combo, tenho o controle aqui e o VU que indica o sinal para mim aqui nos dois canais Aqui eu tenho essa chavinha que pode ser um instrumento ou pode ser uma entrada de linha E eu tenho aqui também um controle, um mixer aqui de saída Esse mixer aqui eu posso usar ele só na forma analógica ou só na forma USB, na forma digital Ou posso usar as duas, basta eu deixar aqui no meio termo aqui, vai sair para os dois Aqui eu tenho o controle individual do meu fone de ouvido, o conector P10 E aqui eu tenho o controle do meu monitor, tá? Isso aqui é bem bacana você ficar bem atento a esse monitor, por quê? O áudio que eu estou mandando aqui do meu computador, né, via interface, ele vai lá para a minha mesa Então eu tenho que ficar muito atento para esse áudio não voltar, tá? Então eu estou recebendo aqui um sinal da mesa para entrar no meu computador E estou mandando um sinal do computador para a mesa Então eu tenho que ficar muito atento, a minha mesa está lá, ela manda um sinal para mim aqui na minha interface E eu mando uma volta, né, do que eu estou transmitindo aqui para eles lá, para a mesa de som Então eu tenho que ficar atento com o meu monitor aqui Tenho que deixar ele fechado e monitorar no meu fone de ouvido Porque se eu deixar o monitor aberto, vai voltar Outra coisa que tem que ficar atento é os 48 volts aqui, o Phantom Power Ele alimenta aqui com 48 volts para você usar um microfone condensador aqui E é uma interface aí que vai estar custando na casa dos 800, 900 reais, mais ou menos Já a nossa Arcano IT4 é uma interface que também tem 24 bits de resolução Uma taxa de amostragem de 48kHz E tem dois canais que podem ser instrumento ou microfone Então aqui está a parte frontal dela Vocês veem que aqui ela tem essas chavinhas aqui O que são essas chavinhas? Para cada canal você tem três chavinhas aqui independentes Então eu tenho 48 volts Eu tenho o pad que derruba aqui menos 20 decibéis do meu sinal E tenho aqui uma chavinha para escolher se eu quero que seja instrumento Ou se eu quero que seja uma entrada de linha Barra, instrumento, pode ser das duas formas E aqui nos dois canais eu tenho aqui um VU de indicação dos dois canais Assim como a gente tem lá na M-Track a gente também tem A diferença aqui é que o meu 48 volts eu consigo visualizar aqui Que ele está habilitado Então além do Power aqui que a gente já vê que está energizado Que está mostrando o áudio Eu tenho aqui o monitor de saída também em VU de LED Então aqui o meu sinal de saída aqui do meu monitor Ele se mostra também aqui no VU de LED E tem o controle de fone aqui A diferença aqui do meu fone é que ele é um fone P2 E eu tenho uma linha de entrada aqui P2 também Então eu tenho mais um canal além dos canais que eu já tenho Eu tenho aqui uma entradinha aqui Além desses dois canais Tem uma entradinha aqui que também serve para fazer um input Na parte de trás aqui Olha o que eu tenho aqui Eu tenho a minha conexão USB Óbvio, é uma interface Ela vai ter a conexão USB E tem aqui os meus canais de saída Meus canais de saída Perdão, os canais de entrada Eles são da mesma forma Só que não são combo Então eu tenho um XLR E tenho um P10 por canal Então eu posso escolher E aqui nas saídas de monitor Eu tenho minhas saídas P10 Fixas, tá bom? Eu não tenho XLR na saída O que eu tenho aqui além das saídas É mais um monitorzinho aqui Além das saídas que eu tenho aqui Eu posso ligar um P2 aqui E ligar umas caixinhas de PC Por exemplo Alguma coisa nesse sentido E aqui mostra para mim O tipo de pinagem que está sendo utilizado Tanto no XLR Quanto no meu TRS aqui Nas minhas conexões P10, tá? Então é isso aí na parte frontal É isso aqui Ela tem aqui alguns botõezinhos a mais aí E como que a gente conecta isso no nosso computador? Então vamos fazer aqui O procedimento que você tem que fazer Você vai conectar aqui o USB Que já está plugado na placa, obviamente Tá? Então está aqui, ó Já mostra para mim aqui Que está energizado no meu Power Assim que eu conecto o meu USB E lá no computador O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ir aqui Nos meus dispositivos de áudio Aqui, aqui no caso alto-falante, tá gente? Mas na entrada vai ser a mesma coisa Então eu vou mudar aqui, ó Para o meu USB áudio 24-bit Que é a minha placa, tá? Então feito isso Eu já estou mandando um sinal para ela Ela já está sendo um fone para mim, tá? Uma saída de fone Uma saída de áudio Já está funcionando lá no meu computador Como isso, entendeu? Então aqui Eu já tenho aqui o meu pad Eu posso derrubar aqui o áudio, né? Derrubar a intensidade do meu sinal Posso escolher se eu quero que seja Um sinal de instrumento Ou uma entrada de linha Quando eu coloco o instrumento aqui Ele já modula aqui o áudio para mim Que eu estou recebendo da minha mesa E aqui eu faço o controle dele aqui Tanto na entrada Quanto na saída, tá? Então com o áudio modulando aqui, ó Tanto na entrada Quanto na saída aqui de monitor Eu vou simular para vocês aqui o pad Para ver se realmente funciona Essa função pad na chavinha aqui, ó Olha o que eu vou fazer Eu vou desligar aqui Vou habilitar o meu pad Olha o que aconteceu com o áudio Derrubei completamente o áudio Então o pad funciona Então aqui na minha interface da Arcano Eu tenho uma visualização independente De entrada e saída dos níveis de sinal Já na minha interface aqui da M-Audio Funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Então eu estou com tudo plugado aqui Estou com ela plugada no meu computador E aqui no meu computador Eu vou no meu dispositivo aqui também No meu card aqui De alto-falante E ela já vai aparecer aqui para mim Na minha lista, tá? Qual que é ela aqui? Alto-falante 3 M-Track Então eu selecionando ela aqui Ela já vai se tornar o meu dispositivo No caso aqui como eu estou fazendo Uma mandada aqui do meu V-Mix Então eu não vou selecionar ela aqui Porque senão ela vai virar o padrão O que eu vou fazer aqui no meu V-Mix? Eu vou adicionar uma entrada de áudio E aí adicionando uma entrada de áudio Um áudio input aqui No meu source aqui Eu vou procurar ela aqui Vou achar ela aqui M-Track Aqui ó Input 3 M-Track E vou selecionar ela Como uma entrada de áudio aqui No meu software E aí para a gente encerrar o vídeo aqui A gente vai colocar as duas lado a lado aqui E mostrar para vocês O que elas tem De igual e de diferente Qual que é o diferencial de uma para a outra Começando aqui Pelas chavinhas aqui Que a gente não tem Na nossa M-Track Então a gente O 48V aqui Ele alimenta toda a interface Enquanto aqui A gente faz alimentação individual Por canal A gente também tem o pad aqui Para derrubar Coisa que a gente não tem aqui Na nossa M-Track A gente tem aqui O nosso seletor individual Para selecionar Se a gente quer instrumento Ou linha individual por canal Aqui o que nos parece É que Essa chavinha serve Tanto para o canal 1 Quanto para o canal 2 Então ela é uma chavinha geral E aqui a gente tem A visualização independente Da entrada por canal Coisa que a gente também tem Aqui na nossa M-Track Cada canal tem o seu view De LED aqui E aqui também Na nossa IT4 tem A diferença aqui do 48V Ele vai mostrar por canal Lá vai mostrar só na tecla E aqui a nossa visualização de saída E isso a gente não tem aqui Na nossa M-Track A gente só vai ter Na nossa IT4 Aqui da Arcano O controle do monitor Óbvio A gente tem nas duas Tá? Aqui um pouco menor Mais compacto Aqui de uma forma Um pouco mais garrafal Mas a gente tem controle Também do fone Que também tem aqui Nosso fone é P10 Aqui o nosso fone é P2 Aqui a gente tem um mixer Do analógico Com o digital A gente não tem Esse mixer aqui Na nossa IT4 da Arcano Mas tem uma entrada De linha aqui Auxiliar Para ajudar Para entrar mais um canal Aí na sua interface Então o que a gente conclui Com esse comparativo Entre as interfaces É que a Arcano Leva vantagem Em relação ao preço Porque ela custa em torno De 500, 600 reais Contra 800, 900 reais Da M-Audio E leva também vantagem Na funcionalidade Ali das chavinhas De ter tudo independente E você tem uma visualização Do sinal de saída Em VU de LED Coisa que a gente não tem Na M-Track A M-Track Leva vantagem No seu design A sua construção Que é um pouco mais arrojada Do que a nossa Arcano Que é um pouco mais simples E também Confiança Que a gente tem Nos produtos Da M-Audio Então fica aí A pergunta para vocês E aí Qual é a melhor? Qual você acha Que você vai se dar Bem no seu trabalho? Qual que vai ter A aplicação melhor No seu trabalho? Responde para a gente Aí nos comentários Aí A gente curte demais Interagir com vocês Pelos comentários A gente vai ficando Nessa aqui A gente volta Num próximo comparativo Até lá Fui Tchau 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 Tchau